Olá, a presidenta Dilma Rousseff anunciou os nomes de novos ministros que vão compor o governo a partir de 1º de janeiro. Veja quem são. Aldo Rebelo assume o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no lugar de Clélio Campolina. Cid Gomes assume o Ministério da Educação no lugar de Henrique Paim. Edinho Araújo assume a Secretaria de Portos no lugar de César Borges. O Ministério de Minas e Energia ficará sob o comando de Eduardo Braga no lugar de Edson Lobão. Na Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha assume no lugar de Moreira Franco. No Ministério do Esporte, Jorge Hilton no lugar de Aldo Rebelo. No Ministério das Cidades, Gilberto Cassab assume no lugar de Gilberto Occhi. Hélder Barbalho assume o Ministério da Pesca e Aquicultura no lugar de Eduardo Lopes. No Ministério da Defesa, Jacques Wagner assume no lugar de Celso Amorim. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu assume no lugar de Neri Geller. Nil Malino Gomes assume a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no lugar de Luísa Bairros. Na Controladoria Geral da União, Valdir Simão assume no lugar de Jorge Age. E no Ministério do Turismo, permanece como Ministro Vinícius Lages. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto